Segundo o levantamento da consultoria do IMS Health, a venda de antidepressivos e controladores de humor no Brasil aumentou 11,6% este ano. Esses medicamentos estão relacionados diretamente com as doenças causadas pelo estresse. Mas de que forma a depressão surge na vida das pessoas? E qual seria a melhor maneira de tratar? Para esclarecer sobre essa doença, eu recebo aqui no estúdio, psiquiatra Tadeu Brandão. Gostaria de abordar, Tadeu, antes da gente entrar nessa história do estresse, o comportamento de uma pessoa que quer mudar de nome porque não se identifica com a origem dela, como ela nasceu. O Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, vem com essa inovação de que daqui a três meses vai implantar uma portaria de aceitação. Como é essa relação da pessoa intimamente e se sentir diferente? Se refere mudança de nome de referativa ao quê? Ao sexo? À sexualidade. Olha, não tem muito sentido ser chamado João uma pessoa que está vestida de mulher, que usa maquiagem, batom. Isso é escolha pessoal da pessoa, de cada um. Isso aí não muda a capacidade produtiva dele. Agora, é importante definir se aquilo é uma fase, se é confusão mental, se é a circunstância ou se ele se identifica de fato com um gênero que não é o dele. Que durante a vida pode ter essa migração de polo. A gente não pode considerar o sexo como plano A e plano B. Homem e mulher, esse é o sexo biológico. Mas a orientação sexual muda durante a vida, mesmo para pessoas que às vezes se consideravam com o sexo definido. Se isso for identificado em uma idade muito precoce, um transtorno de identidade de gênero pode ser encaminhado até para a orientação psicológica para mais na frente programar, se for da vontade dele, uma cirurgia para correção de sexo, para troca de sexo. E isso o senhor definiu muito bem, que não seja uma confusão mental, momentânea. Que pode ser confusão, pode ser só o momento. Identidade de gênero é quando a pessoa, desde a infância, se identifica com o gênero oposto ao dele. E às vezes sem nem ter consciência no começo disso. Até que ele percebe que não, eu não sou essa pessoa que eu estou vendo no espelho. Aí sim, merece um trabalho continuado para que ele se identifique, para que ele possa se orientar em relação à própria pessoa e até definição sexual física, mais adiante. Como é que é o relacionamento, eu estou falando de saúde mental, com as outras pessoas diante da negação? Ele não é aceito. Mesmo que ele mude, ele não é aceito. Eu falo doença mental, comportamento, emoção e felicidade. Primeiro, quem está do lado de fora, você não é obrigado a gostar do homossexualismo. Você não é obrigado a conviver com homossexuais. Mas uma vez, ele está no ambiente, você é obrigado a respeitar. No ambiente de trabalho, você vai ter que trabalhar como um colega comum. A não ser que ele tenha alguma coisa na postura dele que realmente crie problemas e que não tenha nada a ver com sexualidade. Que pode acontecer com hétero também. Mas para trabalho, para convivência, a pessoa tem o direito de se colocar como ela quer e ser respeitada naquela condição. Nós já temos muito vetor e foco de estresse. Poderíamos levar em consideração também essa negativa do comportamento da aceitação com relação ao seu próprio corpo e a sua opção como um dos fatores que podem trazer um problema na vida da pessoa? Você quer dizer depressão? Sim. Por não ser aceito na sua homossexualidade, na sua sexualidade. Não ajuda. Mas de modo geral, na vida comum, a gente encontra pessoas que assumem a postura homossexual e que não tem problema de humor nenhum. O problema do homossexual geralmente é o preconceito. Ou seja, um problema que não é com ele, é com os outros. Isso por si só não faz ele ser menos capaz, menos competente, menos inteligente. Mas a opressão social, aquilo que faz a pessoa se mostrar como alguém que ela não é durante anos e anos, isso causa um custo afetivo pesado. O desgaste, a imposição, ter que se privar de se expor de maneira como ele é. Isso, claro, não vai fazer bem para ninguém. Daí, provocar um problema depressivo, uma situação depressiva, é bem separado. O comportamento considerado anormal é que é estranho. Por exemplo, o sujeito ir de calção de banho para uma missa. Uma coisa anormal. Você é um doente mental. As pessoas são capazes de avaliar uma outra no ambiente de trabalho. Como, por exemplo, você é um atendente de uma clínica médica e aí chega lá, um travesti todo colorido, com plumas e paetês, pode parecer estranho a algumas pessoas ou a maioria das pessoas? Ou não? Estranho pode. Mas se aquele é o meio ambiente de trabalho, eu é que tenho que me adequar. O paciente, ele vem como ele estiver disposto. Ele pode chegar caracterizado como ele quiser. Não é por isso que ele vai deixar de ser atendido, deixar de ser respeitado. Agora, a questão é, vão ter ambientes específicos em que ele não pode ser exatamente como que ele é tipo um travesti. Pode usar saia? Pode. Mas não numa repartição pública em que ninguém pode entrar de saia. Uma mulher não pode entrar de saia. Ele também não. A adequação social de indumentária é pela circunstância. Se ele estiver em casa, ele vai estar como ele quiser. Está na praia, vai estar como ele quiser. Mas se existem regras do ambiente, ele tem que respeitar as regras como qualquer pessoa. Isso não tem nada a ver com o preconceito, né? Contanto que esteja bem definido e seja para todo mundo. É diferente, por exemplo, banheiro. Não tem definição a respeito de que banheiro um travesti ou um transexual pode usar. Mas se imagina que se a opção é para você um travesti com características de mulher, frequenta o banheiro feminino. Ou não? Sim. Seria o ideal. Até porque ele pode sofrer preconceito nos dois banheiros. Mas você vai dizer que ele é um homem caracterizado como mulher, cabelo grande, batom, maquiagem? Não. É uma mulher. Só que mulher emocionalmente. Agora, daí ele usar o banheiro masculino, vai criar constrangimentos para ele. Está certo? E talvez para quem esteja lá dentro. Precisamos aprender muito, não? Nós temos que criar espaços para todas as pessoas do mundo, inclusive essas. Ou pelo menos melhorar a nossa compreensão de que elas fazem parque da vida, sempre tiveram aí, só que agora estão ganhando visibilidade. Estão conseguindo se expor com menos medo de ser agredidos, ser machucados, serem prejudicados de outra maneira. De forma corajosa, né? Porque muitos ainda continuam sendo machucados. Há muita coragem. Fisicamente, inclusive. A gente pega a agressão homossexual de rotina. Alagoas é o estado que mais mata homossexuais no país inteiro. Não é pouca coisa. E olha que é um estado muito pequeno. Agora, isso aí é resquício da nossa estrutura patriarcal, da heteronormatividade. Essas pessoas sempre estiveram aí. A gente não tem motivo para achar que hoje em dia o número de homossexuais aumentou. Não. Sempre estiveram aí. Agora, a questão é que agora eles têm coragem, estrutura, postura de conseguir se expor como eles são. E olha lá, nem em todo o ambiente. Mais um item, um foco, um vetor de estresse para as nossas vidas. Essa discussão, ainda bem que nós estamos avançando. O senhor vê dessa maneira um avanço? Avanço institucional, ele tem que ser independente do avanço social. O estado tem que começar a ter compreensão de facilitar as vias de acesso para essas pessoas, até que a população consiga compreender que elas fazem parte de todo o processo que nós fazemos também. O avanço aqui é a passo de tartaruga. É muito lento. E sob uma resistência muito grande. A Lagoa não é machista, sim. É preconceituoso, sim. Mas não é que é um problema nosso. É um problema do país inteiro. Aqui ganha mais visibilidade porque as questões chegam às vias de fato. Agressão física mesmo, assassinato. E assassinatos bem cruéis. A gente teve alguns anos atrás um vereador que foi assassinado. Está bem conhecido. É Renildo. Não foi qualquer assassinato. Ele foi degolado. Um assassinato comum, davam um tiro e acabavam. Não, quiseram humilhar, quiseram tripudiar. Você pega assassinato de homossexuais em que a genitália é retirada. Pois é. Não é qualquer morte. É um recado. Doutor Tadeu, vamos falar também do estresse pós-parto. Eu vi isso em algum lugar. As pessoas com estresse pós-parto cometendo, inclusive, atos contra a criança, contra os parentes, contra o marido e contra a si própria. Você quer dizer depressão pós-parto? Isso. Certo. Acontece sim. É por estresse dos nove meses? Não. Na verdade, quando você pega a linha de família dessas pessoas, quase sempre tem alguém com histórico de suicídio, ou com transtorno bipolar, ou com histórico depressivo. Se essa pessoa nunca tivesse tido parto, pode ser que tivesse mascarado isso. Mas o desgaste físico imenso de um trabalho de parto pode predispor a pessoa a ter sintomas que ela não teria em outra ocasião. Se essa situação vai permanecer muito após o parto, a gente não vai saber. Mas é importante que, havendo suspeita, havendo indicação, havendo queixa relatada pelo paciente, ela tenha, assim, suporte como uma depressão comum. Porque o tratamento de depressão pós-parto é o tratamento de qualquer depressão. Não muda. Com a circunstância especial que a criança tem que ser protegida, a mãe tem que ser bem avaliada, a família tem que estar bem interagida para que ela não possa fazer nada impulsivo. Quais são esses sintomas? De depressão comum? Comum. Primeiro, o mais clássico é o humor rebaixado, o humor entristecido. Mas são sintomas físicos, sintomas emocionais, sintomas cognitivos. Fisicamente, um sono mais demorado, um sono mais turbulento, ganho de peso, uma variação até de 5% do peso, para mais ou para menos, que pode ser tanto ganho quanto perda. Intomas cognitivos. A concentração parece estar mais complicada, a atenção está mais fugaz. E sintomas afetivos de modo geral. Assim, apatia, recolhimento em casa, perder prazer nas coisas comuns, tá certo? Tipo um idoso que costumava levar o neto para a escola na padaria, de repente ele para de fazer isso, sem motivo nenhum observável. Agora, a depressão é diagnóstico de exclusão. Você tem que tirar, pelo menos, aquelas que podem ser causas físicas. Uma causa física importantíssima, que pode simular uma depressão, é uma tireoide, um hipotireoidismo. A pessoa fica apática, fica com pouca energia, começa a ganhar peso, porque o metabolismo fica mais lento. Você não vai tratar isso com antidepressivo. Um caso que tem suspeita, ele não vai primeiro para o psiquiatra, vai para o clínico. E excluindo causas físicas, ele pode sim para o psiquiatra. E muita gente confunde isso. O primeiro passo é o psiquiatra, né? Seria importante que fosse psiquiatra, mas tem gente que confunde isso com situações da vida e não procura tratamento nenhum. Vão levando meses, semanas, meses... Mas a oscilação de humor não é pela situação? Pode ser pela situação, mas, por exemplo, um luto, uma perda importante na família. A pessoa não vai amanhecer no outro dia sorrindo, ela vai ficar triste sim. Vai ficar triste. Mas tem um tempo também, né? Tem. Isso só não vai ser diagnosticado, isso aí não vai ser medicado, isso não vai ser tratado. É a vivência comum de um processo de luto que vai ser recuperado com o tempo. Uma pessoa perdeu, vamos dizer, perdeu a mãe hoje. É normal que ela fique um mês, dois meses, três meses, meio rebaixada, quatro meses. Agora, chegar em seis meses e ela continua sem conseguir trabalhar, dormindo mal, prejudicada em vários aspectos, é interessante procurar assistência sim. Enquanto não é caracterizado como doença, pode ficar à toa? Não, pode procurar um psicólogo. Mas depende também da situação de mãe, né? Qual a relação? As pessoas mais próximas demoram muito um luto. Não, qualquer perda de pessoa próxima. Pessoa próxima, pai, mãe, o esposo, uma esposa. Alguma situação que fez você ter uma perda grande na vida, perda financeira, demissão, um acidente, a notícia de uma doença grave que você está portando, isso tudo vai fazer a pessoa ter um rebaixamento sim. Não quer dizer que isso aí vai ter que ser tratado nem medicado. Muitas vezes, a tristeza comum, um caminho excelente é um psicólogo. Agora, pelas estatísticas aqui, aumentou 11,6% a venda de antidepressivos. Não quer dizer que o transtorno depressivo aumentou. Aumentou a venda de remédios. Por quê? A automedicação? Não. O medicamento, oficialmente, antidepressivo, que não é tarja preta, que não vicia, ainda assim, ele só pode ser vendido com receita médica. Receita médica é com duas vias. Uma fica na farmácia, outra fica com paciente. Não é para ser vendido à toa, contanto que a lei seja cumprida. Porque, em que pese que antidepressivos, de modo geral, são medicamentos seguros, não viciam, não causam dependência, eles têm que ter motivo para ser usados. Uma pessoa triste não precisa tomar remédio. Uma pessoa depressiva, sim. Se aquele processo de tristeza, de luto, está se estendendo além da conta, vários meses seguidos, sem nenhum indício de recuperação, a ponto da pessoa dormir mal, se alimentar mal, ter pensamentos ruminativos sobre aquela perda, isso aí tem que ser tratado, sim. Agora, a abordagem tem que ser múltipla. Remédio é só uma. Mudar de casa, geralmente as pessoas, não, sai dessa casa, vai para outra, faça uma viagem. Funciona também? Ajuda na tristeza. Na depressão não vai ajudar quase nada. Tristeza não é doença. Tristeza é humano. Tristeza faz parte do teu amadurecimento como pessoa. Ainda que não seja desejável... Por isso que é importante dizer não, a partir da criação do filho. É porque ele vai aprendendo com aquela... Pequenas frustrações, pequena tristeza não são doenças, não. São necessárias para que você se estruture como pessoa. Tristeza vem e passa. Depressão não. A depressão vem e fica. Atrapalha seu apetite, o seu sono, a sua concentração, a sua realização como pessoa. Isso é tristeza. É uma linha tênue entre uma coisa e outra que só o médico pode perceber? Na verdade, qualquer parente bem orientado, qualquer clínico pode perceber. A família, inclusive, é uma ferramenta importante nisso. A ferramenta vai conhecer aquela pessoa antes da perda. Ele vai saber como é que ele reagir às pequenas frustrações da vida. Quando vem uma perda grande, ele pode reagir igual daquela maneira, ficar triste depois e recupera, ou ele pode permanecer assim durante muito tempo. Luto não causa depressão, causa tristeza intensa, mas pode provocar a depressão se aquilo não é superado, se não é trabalhado adequadamente. Para fazer tratamento, uma pessoa tem que estar doente. Agora, para ter um suporte psicológico, ela não precisa estar doente. Uma tristeza que está causando preocupação, ansiedade, um psicólogo pode tratar isso sem remédio nenhum. Depressão leve, inclusive, pode melhorar com psicoterapia. Depressão moderada, grave, precisa de medicação, sim. Agora, depressão não é uma coisa, uma pedra. Ela pode oscilar, mesmo com paciente bem tratado. Depressão grave, leve, moderada, isso varia pela vida. Agora, pessoas que têm transtorno depressivo mesmo, diagnosticado, elas têm tendência a ter isso várias vezes na vida, tendo perdas ou não. A vida pode estar muito bem, trabalhando bem, bem casado, fisicamente saudável, ele pode estar depressivo. Depressão não tem que ter causa. Ela pode ter um mote, pode ter um desencadeador. Mas quem tem transtorno mesmo, ele vai ter aquilo várias vezes na vida. Ele pode passar meses bem e de repente rebaixar mesmo estando tudo bem. Agora, a autocrítica tem que melhorar. E a autocrítica pode ser ajudada com psicólogo e com psiquiatra também, para que a pessoa possa se monitorar com aquilo. Doutor Tadeu, muito obrigado pela entrevista. Obrigado eu, Miguel. O Ponto Especial de hoje fica por aqui. Nos vemos amanhã, às 11h30 da manhã, com reprise às 7h da noite. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho